Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez inscrição, faça clica aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você hoje eu tô trazendo um poema de Carlos Drummond de Andrade, esse poeta modernista, já tem outros vídeos dele aqui no canal vou deixar abaixo também na descrição, só que eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou só recitar eu vou fazer uma análise de tudo aquilo que nós aprendemos, de verso, de estrofes, se tem sonoridade, se tem rima se tem paralelismo, etc, e vou falar um pouquinho da gramática nesse pequeno poema, tão pequeno e tão significativo fica comigo que você vai gostar bom, o Carlos Drummond de Andrade, ele começa com o título Cidadezinha Qualquer ele colocou no substantivo, no grau diminutivo será que ele estava desfazendo da cidade? ou, como era qualquer, podia ser qualquer cidade, então serve pra qualquer uma? ou no sentido carinhoso? eu, depois lendo direitinho, eu observei que eu vi um eu poético, tá, que é a voz que fala no poema que ele usa, então, a subjetividade pra escrevê-lo ele também, quando ele fala, um homem vai devagar, o cachorro vai devagar, por isso do título, né que ele fala qualquer, então parece qualquer cidade, então ele tá dando esse movimento e esse movimento bem devagar, bem pacato eu também achei que ele tá usando um pouco de nostalgia algo assim, melancólico, melancolia também porque no final ele fala, eita vida besta, meu Deus então, aí eu sinto esse tipo de melancolia também, né e eu vejo que ele é formado, então, de três estrofes então, relembrando aulas passadas o que é estrofa? é um conjunto de versos, cada linha é um verso sendo que o terceiro e último, ele é composto apenas de um verso, né e ele tem repetições de palavras que nós já vimos em vídeos anteriores, que chama-se paralelismo tá, por exemplo, a palavra devagar, ele usa várias vezes depois, tem rimas, sonoridade, então, pra dar esse ar, esse movimento, ele usa então, por exemplo, bananeiras com laranjeiras então, fica o final, eiras, eiras o devagar, várias vezes, então, além da repetição da palavra, sonoridade ele dá esse movimento, né, ao poema então, eu sei também que, de vídeos anteriores que é um poema e não uma poesia justamente porque tem essas estrofes na realidade são três, né conforme eu falei a primeira estrofe, ele é composto por três versos a segunda estrofe por quatro e a última, como eu disse anteriormente, apenas de um verso ele é pequeno, singelo, ele quer e passa uma mensagem ao leitor de tudo isso que eu falei anteriormente que mais, ele tem também na língua portuguesa, que eu observei por exemplo, pomar, amor, cantar fiquei pensando, por que ele usou essas três palavrinhas sem vírgula, sem nada então, tem gente que pensa que terminou em AR é verbo no infinitivo, primeira conjugação, né tipo, cantar, amar, falar mas nem sempre por exemplo, pomar terminou em AR mas não é verbo, né é um substantivo amor não terminou em AR mas o cantar sim tem gente que confunde também amor é substantivo amar, aí é verbo no infinitivo terminado em AR então, não confunde então, ele colocou dois substantivos e o último sim cantar, aí sim o verbo no infinitivo então, ele usou pomar, amor, cantar então, como é que ficou este do livro, alguma poesia, a lição de coisas observe o título cidadezinha qualquer as rimas por que da repetição então devagar que vai aparecer várias vezes para dar esse movimento de bem devagar de qualquer cidade então, o título cidadezinha qualquer casas entre bananeiras mulheres entre laranjeiras pomar, amor, cantar um homem vai devagar um cachorro vai devagar um burro vai devagar devagar as janelas olham eita vida besta meu Deus bom, eu espero que você tenha gostado entendido e até o próximo vídeo beijos é o próximo vídeo e aí o próximo vídeo é o próximo vídeo